Olá tudo bem então hoje eu vou fazer um square em 3D tá muito fácil eu vou estar utilizando essas três cores aqui esse para o acabamento e tá vou estar utilizando esta daqui primeiro solofim solofim tá o que vai com agulha de 4 a 5 número 5 né é 4 a 2.5 milímetros e 5 é 3 milímetros 100 porcento acrílico E aí tá bom então agulha número 6 o de 3.5 milímetros 3.5 Ok então aqui eu vou começar com um laço mágico E aí sim mas um 23 correntinhas então aqui já conto como um ponto e aqui dois e três e quatro e cinco e seis e sete e oito e nove 10 11 e 12 e aqui eu puxo tá vem aqui a terceira correntinha e fecha aqui com um ponto baixíssimo faça uma correntinha e puxa aqui agora eu vou pegar o branco e eu deixo esse aqui esperando então aqui eu terminei tá nesse pontinho aqui e agora eu vou pegar aqui ó e entre um ponto e outro e tá e eu vou mostrar aqui e tem as três correntinhas aqui uma duas três aí eu terminei aqui e vou pegar aqui no meio e aí depois eu vou pegar aqui ó entre um ponto e outro aí tem esse ponto e esse eu vou pegar bem aqui no meio E aí ó tá bom então vou pegar aqui e aí e aqui eu vou fazer meu nozinho e já conto como um dois três aqui no mesmo lugar é um ponto alto e agora eu vou vir aqui no seguinte ó entre um ponto e outro bem aqui e bem no meio entre eles né entre os pontos e aí está então aqui entre os pontos o o o é e eu vou fazer dois pontos altos e até o final tá assim dois pontos aqui dois pontos dois pontos e aqui dois e mais dois e aí e mais dois tá ó eu vou contar aqui ó então aqui tem dois quatro seis oito dez doze quatorze dezesseis dezoito vinte e vinte e dois falta mais dois tá bom então aqui ó e aqui ó e nada certinho oi 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 e dois e aqui na terceira correntinha e fecha com um ponto baixíssimo tá eu vou puxar aqui então agora vou pegar a linha verde tá e entre os pontos bom então aqui ó eu pego a linha verde o e poxa linha verde a sala para frente tá e aqui eu vou fazer um dois três quatro cinco seis correntinhas e aqui no mesmo lugar um ponto alto oi 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 três pássio um dois três três correntinhas tá e e agora vou pegar o branco novamente oi 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 e Eu vou vir aqui ó e em um e dois aqui que eu faço um ponto baixíssimo tá aí eu faço um dois três quatro cinco seis correntinhas e aqui um ponto alto oi 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 e três e faço três correntinhas e agora eu pego verde novamente ó e olha só eu vou pular aqui ó 12 aqui entre eles é um ponto baixíssimo agora é só repetir um dois três quatro cinco seis correntinhas e aqui mais três pontos altos no mesmo lugar o e faça os três correntinhas deixe aqui e vou pegar o branco é o branco e vou repetir tá então aqui pulo 12 aqui entre um ponto e outro é um ponto baixíssimo um dois três quatro cinco seis correntinhas e aqui no mesmo lugar mais três pontos altos eu faço as três correntinhas e deixe aqui e agora eu pego verde novamente fazendo a mesma coisa tá o óleo para frente o polo 12 aqui entre um ponto e outro um ponto um ponto baixíssimo um dois três quatro cinco seis correntinhas e aqui mais três pontos altos Ah tá bom então eu vou seguir fazendo assim até o final ok então aqui ó aqui é onde eu iniciei um dois três quatro cinco seis agora o branco um dois três quatro cinco falta mais um tá eu coloco verde para trás eu vou pegar aqui faça um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco seis correntinhas e aqui mais três pontos altos e tá aqui eu faço duas correntinhas e corta o fio um aqui a mesma coisa tá ó ó e aqui e aí e aqui uma duas e aí o quarto fio apenas duas correntinhas tá é que eu puxo para o prender o branco primeiro e olha só o branco tem que prender no primeiro branco tá eu vou prender aqui ó E aí E aí eu pego a correntinha eu tenho aqui ó tá aí coloca a linha para trás E aí fica assim Ah tá bom é bom fio verde a mesma coisa tá e com esse fio aqui é a mesma coisa ó ó ó no primeiro verde eu pego aqui na correntinha e eu coloco o fio lá para trás ok aí aqui é só arrematar o fio tá eu vou fazer a mesma coisa com esses fios aqui também vou arrematar né tá aí fica assim é bom aqui eu posso começar em qualquer lugar que vai ser a mesma coisa tá então aqui ó nessa primeira correntinha aqui ó e aqui eu vou fazer um nozinho o ok e já conto como um ponto aqui é como se fosse um ponto baixíssimo então aqui no seguinte o meio ponto alto e aqui no seguinte o meio ponto alto e aqui no seguinte é um ponto alto o meio ponto alto E aí ó tá então agora é só repetir aqui na correntinha E aí e tá eu faço um ponto baixíssimo E aí e aqui é um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo E aí no seguinte um ponto alto E aí Ah então aqui novamente ó um ponto baixíssimo Ah tá aqui no seguinte um ponto baixo o meio. Alto E um ponto alto e eu vou fazer assim até o final tá então aqui um ponto baixíssimo um ponto baixo o meio. Alto e um ponto alto e aqui começa novamente um ponto baixíssimo tá bom então é só seguir fazendo assim o quem é E aí E aí bom então aqui ó nesse ponto baixíssimo tá onde eu iniciei e aqui eu faço um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco correntinhas três três quatro cinco seis correntinhas desculpa tá aqui e aqui no mesmo lugar é um ponto alto duplo E aí e nesse ponto baixo é um ponto alto e aqui no seguinte o meio. Alto e aqui no seguinte eu vou fazer um ponto baixo aqui 2 3 4 5 6 7 e aqui no seguinte meio. Alto no seguinte um ponto alto e aqui nesse ponto baixíssimo eu faço um ponto alto duplo aqui e duas correntinhas e um ponto alto duplo nesse mesmo lugar tá e agora é só repetir e aí e aí e aqui é um ponto alto e meio. Alto alto e um ponto baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,5 ponto alto, 1 ponto alto, e aqui no ponto baixíssimo, 1 ponto alto duplo, 2 correntinhas, e 1 ponto alto duplo no mesmo lugar, tá? Então, é assim que você vai fazer a volta toda, tá? E assim eu termino o motivo. Olha só, eu fiz com cores diferentes pra vocês verem como fica, né? Então, o escuro aqui, nessa parte, sempre vai destacar, né? Aqui o meio. Então, fica bem bonito. Assim também fica bonito, né? Ainda mais com uma linha brilhosa, então, ele chama bastante atenção, né? Pessoalmente, assim, olhando, ele chama bastante atenção, né? E olha só, como fica a parte de trás, a frente, tá? Ele fica assim, todo em relevo, muito facinho de fazer. Tá? Essa linha aqui, é um pouco mais fina, que eu fiz com agulha 3mm, tá? Vai ficar assim, bonitinho também, né? Olha só, uma gracinha, tá bom? E esse com agulha número 3... Ficou com 8, mais ou menos, 8 cm, mais ou menos. Esse com agulha de 3.5, peraí. Esse aqui, ó, número 5, de 3mm, fiz com S. Que deu 8 cm, mais ou menos. E esse aqui, com agulha... Número 6, que é de 3.5... Deu aqui 9 cm. Deu 9 cm, mais ou menos. Dá 1 cm, 1 cm de diferença, né? Tá bom? E pra emendar, eu acho melhor costurar, tá? É só pegar uma agulha e costurar, tá? Que fica mais fácil e ficar mais bonito o acabamento, né? Ok? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe uma joinha e até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau. 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 Tchau.